Pai Santíssimo, me ajude a recuperar os meus filhos. Os ilumine, Senhor, para que entendam tudo o que eu fiz por eles. Os guie com sua luz para que voltem para o meu coração de mãe, que sente tanta saudade e precisa deles, Pai Santíssimo. Que boa atriz você é, Graziella. Me surpreende. Uma coisa é você ser hipócrita com todo mundo, mas você também quer enganar a Deus. Ele está em você e sabe como você está distante do céu. Você precisa de Jesus. O que você quer? O que eu quero? É. Tá, peraí, eu trouxe uma coisa. Está aqui. Seu cheque. Olha, mas já que é tão religiosa, não pretende doá-lo aos pobres? Não seja ridículo, descarado. Estamos diante da presença de Deus e da Virgem Santíssima. Pede perdão. Quer mais alguma coisa ou posso continuar com minhas orações? Aliás, sim, sim, fico feliz que esteja aqui na capela. E por essa razão, quero que jure que não está me escondendo informação. Está falando de quê? Sabe muito bem do que eu estou falando. Não. Sim. O que está sabendo do Alessandro? Está maluco? Eu repito que não sei nada do Alessandro, além do que já sabemos. Não disfarça. Não disfarça. O Vitor Hernandes foi procurar a Monserrat e a Rosário. E chegou com a notícia de que os médicos tinham decidido desligar os aparelhos. Ah, quer dizer que o bastardo, graças a Deus, morreu. É o que parece. Mas eu não tenho tanta certeza. E por que diz isso? Porque o Vitor não trouxe com ele nem as cinzas e nem um atestado de óbito. E não é só isso. Ninguém exigiu nenhuma dessas provas. Aparentemente, os restos do Alessandro vão chegar em água azul em alguns dias, mas parece que ninguém está esperando. Bom, nisso você tem razão. É muito estranho o que está dizendo, mas... Pense que, de alguma maneira, aquela criada e minha filha já sofreram essa dor por muitos anos. Eu acho que se sentem aliviadas porque o Alessandro, enfim, está descansando em paz. O problema aqui é que a Monserrat soube que eu já sabia da situação do Alessandro e que não disse nada. Mas isso é normal. Isso vai passar, meu. Não, 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 não. Sim, isso vai passar. Tenha paciência. Não, 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 me desculpe. Eu não posso ter mais paciência com a sua filha. E o que eu posso fazer não é meu problema. Aí está. Já que estou pagando, por favor, cumpra com o seu trabalho. Então vê se resolve essa situação. Ah, agora você quer me ajudar, José Luiz? Você me pediu que eu ficasse de fora. Eu avisei. Eu preciso que o fantasma do Alessandro pare de ficar entre minha mulher e eu. Por isso faça valer o dinheiro que estou te pagando. Me ouviu? E como especialista em jogadas, você prometeu uma vez que a Monserrat ia correr para os meus braços em menos de 24 horas. Pois bem, agora tem as mesmas 24 horas para que a Monserrat se reconcilie comigo. Está me entendendo? Sai daqui! Sai daqui, maldito! Quero que cumpra com a sua promessa. Sai daqui, maldito! Me perdoa, Pai Santíssimo, por este meu comportamento.